E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por tira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosa Trouxe flecha é uma limposa Sabe que é gostosa Fiquei papeando no que tá maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99, tá posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Se o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam, se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Calma sutra que se a mente Não curta o coração que enlouquece Mudei nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que espete Faz travessuras que parecem Calma sutra que se a mente Não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Na feira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Dos flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da fan No meu sistema coração por to ser boito Até pós eu repensar o meu lema de 100% 99,99% Da pô de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Mas que ela chegou de um jeito De conflito o noite inteiro Esse meu psicológico E agora o que fica? Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro A prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu tô Onde vou que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manchem Manipulam o coração Como é que estete Turou descente Faz travessuras Que são tipo Gamatura Que se amente Não curta o coração Quem enlouquece Roguei nas curvas da bandida Que já mancha Manipulam o coração Como é que estete Faz travessuras Que são tipo Gamatura Que se amente Não curta o coração Quem enlouquece E ela vem toda da frente Ela vem toda da frente Segura o foguete